Bom, ora boas pessoal e bem vindos a mais um episódio, vamos então continuar, o nosso objetivo é chegar ao Forte Nubeta, saca-me lá! Só que... Temos... a puta do sniper está lá ao fundo... O que é isto? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer esta giringossa? Está ali o sniper... Se tivesse o lancelhador... Era logo na boca... Bom, vamos dar a volta... Doberia jagar para eu emberta alguna coisa... C picks ai embersedu... I était history!!! Vá! Vá! Fudeu! Puxar a shotgun O caraças do sniper vai-me ver! Por aqui não vai ser solução. O que é isto? Tripwire? Puxar a shotgun O caraças do sniper vai-me ver! Ah, cabrão. Capimba! Oh, caraças! Oh, caraças! Que não vai haver? 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 Eles ficaram todos atentos agora Os para o pé? Isso vai viver. Das era o caso, meus irmãos. Ok, eu posso sair. Isso vai dar para você! Você vai dar para isso! Você vai dar para isso. Você vai dar uma mão de boca. Agora, onde está a entrada para este lugar? Onde está a entrada para este lugar? O que, de novo? Você certeza que você não quer me atacar? Vamos, vamos sair daqui. Este lugar está chegando a qualquer momento. Nós não podemos ir. Há ainda os hostiles que estão chegando e não podemos ir sem os amados. Você vai, então. Eu vou cumprir o retratado. O bispo é ainda... Eu vou fazer isso parecer que estou capturando o forno. Isso será uma distração suficiente. Uma vez que você está passando a linha de aliança, enviá-se uma flare. Deixe-me saber que você está seguro. Eu vou fazer o meu retratado. Então, você está desabando ordens agora? Eu acho que você foi para vir aqui. Agora... Você está bem-os agora. Tem que olhar para o caminho. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Espanhar-os. Tenta merdinha. Tenta merdinha. Wow. Eu poderia acharte menos por rumo de podcasts. Como é que é? Continuamos com a nossa acção de... Eu posso pegar você! Ah, não foi bem pensado isto. Não, estão a fugir é? Não, não! Não, não! Aqui é alguma coisa? Olá! O que é isto? Olha! O que é isso? Vem aqui! E agora? Para onde? Há! Gastei-me uma granada a toa! Foda-me-se! Eu não tenho três bolas de shotgun. Eu não tenho nada. Ui! Double kill! Fonix tem calma mano! Ah zero olho de merda! Tenho 25 bolas! Contá-las bem! Mostrou-te de contá-las! Oh caralho! Défне heartbreaking! God, what was your plan?! I couldn't think of anything better! Jack better be close... I can't keep...! Obrigado pela shotgun, estou preciso a... Shit Isso está bom? Cabrón Ahhhhhhh! Ahhhh! Co tenho? Onde são os flares? Oh shit! Onde são os fãs? Onde são os fãs? Onde são os fãs? Amém. Pois é pessoal. Espero que tenham curtido. Terminamos agora. A história. Do título The Runner. O corredor. Para português. Perda-se um bocado o sentido. Da cena. Não fizemos qualquer codex. Não fizemos qualquer entrada. Na segunda missão. A missão também foi. Demasiado rápida. Mas. Hei de fazer. Estas situações. Não estou. A fazer o jogo. Agora estes vídeos. Para fazer. Estas situações. Do challenge. Do codex. Do film manual. Vou encontrando. À medida que. Vou passando por eles. Vou encontrando. Estes vídeos. Irão ser feitos. A devido-se a tempo. Porque. Também gosto. De fazer isso. Isso. Dá troféus. Eu. Gosto de ter. Os troféus. Único. Troféu. Único jogo. Que não cheguei ao platina. Foi o. Battlefield 4. Quer ver se. Chego. Pelo menos. Este. O Hardline. E o Battlefield 3. Eu. Consegui chegar. Aos. Troféus de platina. Que é ter. Todos os troféus. Os. 100% troféus. Bom. Espero que tenham curtido. De todas as missões. Acho que esta foi mais rápida. Acho que esta foi a mais rápida. Já temos. A mais fixe. Pé dos aviões. A mais difícil. Foi com o. O exército italiano. Força especial italiana. O mais rápido. Runner. Até. Trocadilho. Não fazendo. Causa disso. Fizemos aqui o trocadilho. Logo a primeira missão foi assim. Mais. Mais demorada. Não foi muito difícil. Foi a primeira missão. Bom pessoal. Espero que estejam a curtir. Os próximos episódios serão os últimos da história. Por isso. Fiquem. Não percam. Um grande abraço. E fiquem bem.